E aí, família? Tudo verde com vocês? Até derrubei um bonequinho... Não, um não, gente. Derrubei dois aqui. Tudo ao vivo, sem cortes. Porque é o seguinte, Palmeiras venceu de 5 a 0 do Goiás. Eu já tomei umas biritas. Estava no aniversário hoje de um primo meu. Enfim, gente, tô curtindo aqui, fazendo um pós-jogo com vocês. Assisti o jogo inteiro do Palmeiras. Mas eu quero comentar um pouquinho sobre a partida. Pedir o apoio de vocês aqui, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando esse sino de notificação aí pra não perder nada. Porque além dessa goleada do Palmeiras em cima do Goiás, acabamos de bater 190 mil inscritos, tá? Então, muito obrigada a todos vocês. Rumo aos 200 mil, gente. Me ajudem a realizar esse sonho aí. Um dia a gente chega lá num milhão. Um dia, né? Vamos por parte. Bom, gente, vamos falar aí dessa partida entre Goiás e Palmeiras, né? Hoje um confronto todo verde. Tem uma galera falando mais que o Palmeiras ganhou do Goiás. Ah, pelo amor de Deus, é só o Goiás. Gente, anos atrás aí, relembra um pouquinho aí. Volta uns quatro, não, uns quatro não, né? Volta uns seis, sete anos atrás aí. Vocês imaginariam que o Palmeiras venceria de goleada aí em qualquer clube? Não, né? Inclusive, a gente já tomou goleada do Goiás, Água Santa, Chapecoense, entre outros e outros que eu posso citar aqui até amanhã. Então, sim, gente, nós temos que ficar felizes. Nós temos que aproveitar esse momento. Eu falo isso sempre. Mas mesmo assim, ainda tem uma galera que não entende, gente. É lógico que críticas pontuais a gente vai fazer. Mas esse momento que a gente tá vivendo hoje é único. E pode ser que daqui a alguns anos ele não esteja como está agora. Ora, então, vamos aproveitar o agora, tá? Falando um pouquinho da partida aqui entre Goiás e Palmeiras. O Palmeiras vence com o gol do Arthur, o gol do Veiga, um gol contra, um gol do Hendrick e o gol do Dudu. O gol do Dudu, né? Até ele falou na entrevista ali no final que foi chorado. Bateu na trava, entrou, mas foi o gol do Dudu, que não tinha feito gol ainda esse ano. E, assim, apesar de o Dudu não ter feito gol ainda esse ano, ele tava ajudando, né? Em alguns jogos ele foi importante em construção de jogadas, em passes, em marcações. Então, ele sempre tava ali ajudando o Palmeiras de qualquer forma. Fico feliz, muito feliz pelo Hendrick ter entrado hoje. Depois da gente ter comentado aqui nos últimos pós-jogos, né? Que a gente não entendia o porquê do Hendrick não estar participando dos jogos. Mas o Hendrick ter entrado hoje e ter feito o seu gol. Também fiquei feliz pelo gol do Arthur, também fiquei feliz pelo gol do Veiga. Enfim, importante ajudar o Verdão. Fiquei feliz até pelo gol contra, né? Um saldo de gol, gente, é importante. É lógico que o Botafogo venceu o Atlético Mineiro. E, com isso, a gente não vai dormir na liderança. Mas é só a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muito chão. No vídeo que eu trouxe mais cedo, eu falei que a gente poderia dormir na liderança, dependendo da combinação de resultados. Mas o Botafogo venceu o Atlético Mineiro, né? O mais importante é que o Palmeiras vem fazendo a parte dele, que foi a vitória hoje em cima do Goiás. Há anos atrás, a gente estaria criticando aqui. Ah, mas o Palmeiras poderia ter goleado um Goiás da vida, com todo respeito ao Goiás. E hoje a gente está aqui, ó, comemorando uma vitória e uma goleada. Gente, 5x0 é goleada, tá? 3x0 eu já acho goleado, piorou 5x0. Mas é lógico que eu vou comentar. Eu sei que vocês querem saber a minha opinião. Eu sei, eu sei, gente. Eu bebi uns goró, mas eu estou... Ó, eu estou ciente, tá? Eu estou... Olha, gente, não me julguem, tá? Eu sei muito bem o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Eu falo sempre pra vocês que a minha única função aqui no canal do YouTube é defender as cores do Palmeiras, né? Defender o Palmeiras. Mas eu sempre tento ser justa. O mais que eu posso, eu sempre tento ser justa aqui pra vocês, né? Independente do time que a gente está jogando contra. Enfim. Aconteceu uma expulsão no primeiro tempo ainda de um jogador do Goiás. Não, gente. Não achei que foi pra expulsão. Sendo muito sincera pra vocês. É lógico que ele pega o Rony, sim. Né? Mostrando no ângulo ali que pega a jogada mais perto. Ele pega o Rony. Mas o Rony não estava em chance clara de fazer o gol. E detalhe, o Rony vem por trás dele, tá? Ele está olhando pra cima, olhando apenas pra bola. E o Rony passa na frente dele e na hora que ele vai dar o bote na bola, ele acaba acertando o Rony. Eu vou ser muito sincera. Se fosse ao contrário, eu estaria aqui me descabelando. De verdade, eu não achei que o VAR deveria ter sido... Deveria se chamar. Porque a decisão do árbitro deveria ter sido a decisão do jogo, tá? Porque ele... Ali só deu um cartão amarelo. Tá certo. Foi falta. Não tô dizendo aqui que não foi falta. Teve o contato. Até sem intenção é falta. Agora, pra expulsão, vocês me desculpem. Vocês me desculpem, clubistas que assistem o canal. Mas eu não achei que foi pra expulsão. E ao contrário, eu estaria aqui falando a mesma coisa. Opinião é opinião, gente. Deixo a opinião de vocês. Vocês acham que o jogador do Goiás deveria ter sido expulso? Não deveria ter sido expulso? Me conte nos comentários. Tô ansiosa pra saber. Vou ficando por aqui. Palmeiras faz o serviço de casa. Mas comanda a partida, principalmente depois da expulsão. Não deu pro Goiás realmente. E a gente venceu. E abriu um saldo de gol aí incrível pro começo já do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, hein? Tá quase entrando na zona de rebaixamento. Tá quase. Tá quase. Eu achei lindo o Atlético Paranense ter ganhado do Flamengo hoje. O gramado horrível, né, Gabigol? Quem assistiu o meu vídeo entendeu. O gramado ridículo. Perdeu no gramado ridículo, Gabigol? Achei pouco. Tamo junto, família. Vejo vocês até mais. Avante, palestra.